Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no Ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria na tela. Carla Zambelli quer reunião com Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Nos últimos dias, Carla Zambelli procurou Alexandre de Moraes. O contato com o gabinete do ministro do STF foi feito pouco antes de o magistrado liberar o acesso da deputada às redes sociais. O gabinete de Moraes ainda não retornou o contato de Carla Zambelli. Zambelli quer encontrar o ministro para se mostrar disposta a atuar para distensionar o clima entre legislativo e STF. Outra matéria. Dino teme CPI de 8 de janeiro e dispara. Vai atrapalhar pautas do governo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira que seria redundante instalar uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro quando a sede dos três poderes foram invadidas e danificadas. E que poderia tirar o foco da reforma tributária que ele disse ser do principal para o Brasil no momento. O Senado Federal tem articulado uma CPI para investigar os atos de 8 de janeiro desde o mês passado. Um pedido elaborado pela senadora Soraya Tronick conta com a assinatura de 37 senadores, ultrapassando a quantidade mínima de 27 assinaturas. Engraçado que Lula diz pelos quatro cantos do mundo que Bolsonaro é culpado pelos atos do dia 8 de janeiro, mas não quer a instalação de uma CPI. Já que ele diz tanto que Bolsonaro é responsável, essa não seria a chance dele deprovar a culpa de Bolsonaro? Não seria do total interesse dele e do ministro da Justiça, Flávio Dino, que seja instalada essa CPI? Bom, pelo menos pelo que eles dizem e acusam, faria total sentido eles quererem. Mas agora eles serem contra a instalação da CPI levanta fortes suspeitas contra o governo Lula. Eu acredito que com a instalação dessa CPI a verdade aparecerá e a casa dos culpados vai cair. Outra matéria já na tela. Alckmin se afasta do governo Lula e causa desconfiança em alguns. Ele nunca saiu nem para tomar uma cervejinha com a gente. Geraldo Alckmin não é dado a expor as suas intimidades e tampouco gosta de misturar as coisas. Quando era governador, em 2011, o recém-nomeado secretário do Planejamento, Emmanuel Fernandes, quis saber de um assessor mais experiente do palácio se o Geraldo Alckmin nunca saía para tomar uma cervejinha ou conversar sobre coisas tribais. O assessor respondeu apenas que nunca tinha presenciado um episódio assim. Abre aspas. Vou mudar isso, respondeu Fernandes. Precisamos de mais proximidade entre nós nesse gabinete. Fecha aspas. Fernandes então convidou Alckmin e os colegas secretários para irem à petiçaria Camelo na Avenida Juscelino Kubitschek. Chegando lá, foi logo pedindo ao garçom, traz aí umas cervejas. Alckmin que não bebe, emendou. E pra mim uma coquinha. Relatou Fernandes. E aí, será que Alckmin planeja alguma coisa? Será? Coloca aqui nos comentários. De novo, Lula propaga discurso de ódio e polarização e fala em isolar pessoas da sociedade. É isso mesmo. Veja o vídeo. Mas vocês precisam compreender que nós recebemos um país em 2023 muito pior do que aquele que nós recebemos em 2003. Muito mais incivilizado a sua máquina pública. Muito mais gente que não tem direito, que entrou nessa máquina pública e que nós vamos ter que levar um tempo para fazer um processo de limpeza. e fazer com que aquelas pessoas que pregam o ódio, aquelas pessoas que vivem xingando as pessoas na rua, ofendendo as pessoas na rua, que essas pessoas sejam isoladas da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira não pensa assim, não é assim e não quer isso. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.